Zinho e Ká Soares, que registram suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos tem parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber discutida e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, não publicada no Diário Legislativo, recebida por meio do fale com as comissões, ofício da senhora Jéssica Lelis, pessoa com deficiência, reclamando da falta de acessibilidade na rede de ensino particular Luiz Flávio Gomes, que presta serviço de curso de direito nas modalidades preparatórias de especialização. Eu solicito à assessoria que transforme o ofício da senhora Jéssica em um requerimento pedindo informações da referida escola, onde a mesma relata a falta de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Passa a terceira fase do Diário, que compreende recebendo discussão e votação de proposição da comissão. Eu indago aos nobres pares se há alguma matéria a ser tratada nesta fase. Eu queria apresentar o requerimento, nesta fase, para poder ouvir aqui a direção da escola estadual, doutor Amaro Neres Barreto, a diretora Maria da Piedade de Oliveira, bem como demais servidores e pais de alunos, onde estamos verificando, segundo a primeira informação, que o Estado está querendo fechar algumas turmas, o que acarretará um prejuízo enorme para as famílias. Então, nós apresentamos o requerimento e, em nome da comissão, em votação o requerimento, os senhores deputados que aprovam para as pessoas se encontram, está aprovado. Antes de sair, o deputado Carlos Soares, eu queria render as minhas homenagens, o agradecimento por estar presente. O deputado Nozim, que faz parte da comissão e, durante todo o ano, participou conosco ativamente. Se quiserem deixar uma mensagem, antes de encerrar, o deputado Carlos Soares. Muito boa tarde, caros senhoras e senhores, a todos que vieram até a Casa do Povo Mineiro, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É sempre uma satisfação ter a nossa casa cheia, cheia de pessoas, cheia de cidadãos e cidadãs interessadas em buscar o bem e buscar o melhor para as nossas crianças, especialmente. E eu quero aqui, de forma muito breve, para não ocupá-los muito, mas destacar aqui o trabalho feito pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de forma muito brilhante, conduzida pelo presidente, deputado Duarte Bechir. Duarte tem feito esse trabalho de maneira muito dedicada, muito responsável e atenta também, e, sobretudo, sensível às causas da pessoa com deficiência. Então, de todo modo, ele possui não só o seu trabalho, mas como possui também o apoio de toda a Assembleia Legislativa. E nós estamos aqui hoje para apoiá-lo e apoiar principalmente vocês, que buscam na Assembleia Legislativa um suporte para ter os direitos de vocês garantidos, principalmente das crianças. E no que diz respeito especialmente à educação da pessoa com deficiência, ainda mais nós devemos nos debruçar e ter essa responsabilidade ainda maior com toda a população mineira e das pessoas com deficiência. Então, tenham o nosso apoio, parabéns vocês por lutar pelos direitos, e, da nossa parte, tenham a nossa responsabilidade de que lutaremos juntamente com vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Nós é que agradecemos a presença do deputado Castro, como também do deputado Nozin, que já tinha um compromisso, mas ficou de voltar. Se não fosse a presença de vossa excelência do Nozin, nós não abriríamos esse trabalho. Então, foi fundamental a participação. Agradeço muito e sei dos compromissos já anteriores agendados da reunião, mas agradeço a presença de vossa excelência. Bom, muito obrigado, Castro. Nós vamos dinamizar essa reunião. Eu queria... Aqui tem pessoas importantes que vão usar da palavra, mas eu queria ouvir primeiro a diretora da escola, o sentimento da diretora, e depois, aos poucos, dona Vilma, profunda conhecedora da situação, temos mães de alunos. Eu queria passar a palavra para a Piedade. Pode organizar bem o microfone à sua frente, falar bem pertinho, Piedade. Está junto. Isso. Então, com a palavra, a diretora da escola estadual, doutora Amaro Neres Barreto, diretora Maria da Piedade de Oliveira. Primeiramente, boa tarde, não é, gente? O meu agradecimento ao deputado Duarte Bessic, que sempre, sempre tem nos apoiado nessa nossa trajetória, que não é fácil conseguir as coisas para a pessoa com deficiência. É difícil. Eu acho que as pessoas já deveriam ter um olhar diferente a partir do momento que falou que é uma escola especial. E isso, muitas vezes, não acontece. Nem as verbas são direcionadas de acordo. Nós ganhamos menos verba, porque a lei da educação especial fala que é o menor número de alunos, é oito a doze alunos. Então, a verba também, a per capita de merenda, a per capita da manutenção e custeio, tudo é menos do que a escola de ensino comum. Mas eu venho aqui hoje, primeiramente, para benizar ao deputado pela sua vitória. Nós estamos com o senhor e vamos continuar estando. E agradecer a abertura da casa mais uma vez para a gente. A TV Assembleia já esteve na nossa escola e vivenciou de perto como as autoridades não estão tendo esse olhar diferenciado para a escola especial. Nosso prédio é um prédio adaptado, com salas pequenas, sem ventilação, com pouca iluminação. Estamos há dez anos esperando a construção de uma escola. Temos terreno. O DEOP já aprovou, já existe uma planilha, mas falam que falta verba. Mas hoje eu estou só aproveitando o momento, deputado, para reivindicar também o nosso direito de uma construção digna para receber o nosso aluno. Mas eu estou aqui hoje porque, a partir do dia 22 de outubro, eu vou ter que fundir cinco turmas de criança com múltipla deficiência, deficiência severa. Eu estou com os laudos ali na minha bolsa para passar para o deputado, as cópias dos laudos. E a Secretaria de Educação simplesmente manda, fecha. E eu estou resistente em fechar, por quê? As nossas salas são minúsculas, vai ficar uma criança em cima da outra, criança com deficiência severa, e que vai nos trazer grande transtorno como acidentes graves. Eu tenho criança lá que se autoagride, que precisa do professor estar pertinho dela, fazendo o carinho, contendo ela o tempo todo, para ela não se autoagredir. E eu queria que a professora Augusta fosse a nossa escola, porque ela não visitou a nossa escola. as autoridades, elas simplesmente mandem fechar, vivenciem a situação, gente. Fiquem lá na escola, fiquem lá com o aluno, o aluno que se autoagride, o aluno que, se a gente não tiver um cuidar com ele, ele faz a necessidade fisiológica e come essa necessidade fisiológica. Estou mentindo, professores? Então, eu vim aqui fazer um apelo mesmo. E ali é a minha querida, de caminhada, que caminha com a gente há tantos anos, e que sabe que eu também não estou falando mentira. Então, eu queria que a professora Augusta fosse para dentro da escola, ficasse um dia lá, não como espectadora, mas como vivenciando a situação. Ficar dentro da sala de aula. As autoridades que estão mandando fechar. Não é só percursar contando cabeças, não. Contando as cabeças, um, dois, três, aqui fecha, aqui tem tanto, aqui tem X. Não é isso, não. É vivenciar uma situação. Eu, enquanto portadora de uma deficiência física, eu sei o que é ser discriminado. O que é exclusão. Eu acho que não deveria existir a palavra incluir, porque, quando você inclui, é porque houve uma exclusão. Eu acho que a sociedade teria que estar preparada para receber qualquer tipo de indivíduo. Não deveria existir essa palavra. Porque nós pagamos impostos como qualquer outro cidadão. Eu, para mim, andar hoje, do jeito que eu ando, eu tive que pagar todo o meu tratamento particular. porque não tem, gente, não tem como a gente encontrar bons médicos, bons ortopedistas no sistema de saúde para nos atender. Então, para eu me sentir menos dores e para eu andar hoje com liberdade, eu tive que fazer isso, sacrificar meu salário, juntar meu salário para pagar uma cirurgia. E as minhas crianças lá têm pais que não têm nem condição disso. São pais desempregados, são pais que pagam aluguel, são carentes. E eles exigem um laudo para a criança ingressar na educação especial. Ok. Concordo? Mas e o sistema de saúde? Moroso do jeito que é. Demora meses para marcar um psiquiatra, um neuro. E se eu tenho uma equipe que o próprio Estado me fornece, com psicólogos, fonodiólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, assistente social, fisioterapeuta, e, viu, o menino tem o assíndrome de dar ou outra síndrome, ou é uma deficiência física, por que não ingressar e ficar esperando o Lauro? Aí eu tenho que, agora é assim, deputado, lembra aquela reunião que nós fizemos, que deu o maior quebra-pau com a Ana Regina? Mas continua. Nós temos que passar os alunos lá para a Metropolitana B, para a Metropolitana B, dar o aval se esse menino vai ser matriculado ou não na escola especial. Gente, isso é um absurdo. É direito de cidadania, a Constituição fala, nós somos cidadãos livres, é o direito de ir e vir. Se você, mãe, chegou até o Amaro Neves, é porque você já foi em outras portas, foi uma opção sua. Nós fomos até a sua casa te buscar? Foi uma opção sua. Você escolheu o Amaro Neves e você acredita que você é uma cidadã livre. Não é? É o direito de cidadania de ir e vir. E a lei de diretriz e base fala muito bem, preferencialmente, você escolhe a escola que seu filho vai estudar. Se você quer uma escola de instituição filantrópica, ótimo. Se quer uma escola particular, ótimo. Se quer uma escola estadual especial, ótimo. É direito seu, mãe. Ninguém pode negar esse direito. Nem a Secretaria de Educação, ninguém. Isso está lá. Até ontem, não mudou, não, né, deputado? A Constituição prevalece, né? Somos cidadãos livres ainda, né? É isso. Ah, beleza. A escola, quem escolhe é o pai. É o pai que escolhe. É o pai que sabe qual escola que é melhor para o filho dele. Então, eu vim aqui para fazer o meu depoimento mesmo enquanto pessoa com deficiência, enquanto pessoa educadora, enquanto gestora, o direito à cidadania, o direito de ir e vir, os pais têm direito, a escolha da escola que quer pôr o seu filho. E se nós permitirmos que vá fundindo as turmas, daqui a pouco, a escola especial está de portas fechadas. Porque dá a impressão... A fisioterapeuta falou que vinha, mas a terapeuta ocupacional, mas acho que não deu para ela vir. A terapeuta ocupacional foi a única que teve coragem de falar para a atual diretora da Educação Especial, Maria Luísa, que vocês estão querendo fechar a escola? Vocês estão querendo acabar com a Educação Especial? Ela teve coragem. Sabe? Porque dá essa impressão, deputado. É o que o senhor falou comigo naquela audiência, e que muitos pais expressaram o seu depoimento. A escola Amaro Neves, ela era antiga FEBEM. As salas são impróprias para ter muitos alunos. Nós tivemos presente. Não é o ideal, mas funciona. E eu fui na escola, eu vi a organização da piedade, não para um minuto, as professoras muito conectadas com ela, as servidoras, a escola funciona muito bem, eu tive presente. e nós tivemos a garantia do governo no ano passado de abertura das matrículas. Me lembro aqui de um depoimento que muito chamou a minha atenção, da piedade. Ela dizia que foi procurada por uma mãe que tinha duas crianças. E, quando estava fechada a matrícula, ela não podia receber. A mãe a procurou e disse, eu vim aqui. Se você não matricular minhas duas filhas, eu estou indo para casa, não sei o que vai ser lá que eu vou poder fazer com essas meninas. Eu não tenho onde mais recorrer. E, mesmo contrariando uma determinação do Estado, a piedade matriculou imediatamente as duas crianças. Então, o que eu estou pedindo aqui, a assessoria já chamou, para os dois deputados voltarem aqui, porque eu quero aprovar um requerimento de uma visita nossa lá na Secretaria da Educação. Eu não vou sozinho. Nós vamos organizados. Vamos levar aqui pais, vamos levar os professores, porque eles vão ter que dizer não para nós lá na Secretaria. Por que que não ou por que que sim querem fechar as turmas? Então, eu já pedi para descer os dois deputados, eles têm compromisso, pedi para arrumar, porque eu não posso sozinho aprovar um requerimento. Eu preciso de três votos para aprovar uma saída da comissão conforme nós fomos na sua escola. mas, enquanto eles descem, eu queria terminar de te ouvir, ouvir algumas mães e funcionários, para nós sedimentarmos essa ideia para chegar lá na Secretaria, já totalmente calçado da realidade e do que vai vir depois, se a gente permitir que isso ocorra, silenciosamente, e não manifestarmos no momento certo. Então, eu queria terminar de ouvir, Piedade, só para informar o andamento da nossa reunião. Tranquilo. Eu queria só finalizar, deputado, que eu não sou contra a impulsão. Eu acho que não deveria existir isso. Quando meus primeiros anos de escola, minha mãe teve que chamar a polícia para conseguir a minha matrícula na escola, porque eu usava um gesto no corpo total e meu pai fez um carrinho de madeira com a prancheta assim na frente e me levou para a escola. Não, mal, fui matricular a minha filha. E ele falou, não, essa menina é muito esquisita. Não tem como ela ficar aqui. E aí a diretora, muito boazinha, me colocou no segundo andar, que tinha que subir dois lances de escada, meus irmãos que carregavam o carrinho para eu ter o direito à escola. Então, eu acho que toda escola deveria ter acessibilidade, não só física, mas acessibilidade humana. Acessibilidade humana. E essa acessibilidade humana não quer dizer que a escola especial, porque ela tem esse nome especial, ela é discriminatória, ela é depositária de pessoas, não. ela é um local de educadores e alunos. Alunos que têm, que os familiares têm fé que eles vão sair dali com o aprendizado, com a construção do aprendizado. Não é, mãe? Com a construção, não é, tia? Não é a tia da Natália? Está do lado de lá. Com a construção da aprendizagem. A Secretaria de Educação ficou assim, espantada de ver nossos alunos lendo, escrevendo. Aula de música. Aula de música. E eles vieram de quê? Do ensino comum. Mas é diferente, gente. A escola especial é diferente. Porque lá os profissionais, como você falou muito bem ali com a Sônia, são profissionais que estão preparados para estar trabalhando com aquela criança. E se a lei existe, se a lei fala que é número reduzido de alunos, teria também que olhar o espaço físico da escola. Quando você fala em cinco turmas, equivale a quantas crianças que seriam reunidas na mesma sala? Para a gente poder ter uma ideia. Olha, na EJA, eu tenho uma aluna lá, você vai arrepiar agora, viu? A EJA é a educação de jovens e adultos. Por quê? Do quinto, do sexto ao nono ano, o que acontecia com os nossos alunos? Eles iam para o ensino comum e ficavam lá perdidos. Porque eles não conseguiam acompanhar a química, a física, etc. E aí, com muita luta, nós conseguimos a aprovação do projeto da educação de jovens e adultos do sexto ao nono ano, que tem o primeiro período, o segundo período e o terceiro. Nesse primeiro período que eles estão querendo fundir, transformar em um, eu tenho uma aluna lá que ela se autoagride, a mãe arrancou, gente, 32 dentinhos dela, porque ela se autoagredia, ela tirava pedaços dela. Eu a conheci. Você a conheci? Eu a conheci. E eles estão querendo que eu junte. Essa turminha que vai ficar em uma faixa de 10 a 14 alunos, em uma salinha desse tamanhozinho, que os alunos vão se autoagredir. Que lá eu só tenho alunos com deficiência severa. É múltipla. Entendi. É deficiência mental, visual, física, auditiva. É múltipla. Não entendi. Agora, me põe na Rede Globo, para me falar da inclusão. A Rede Globo aparece lá, bonitinho. A pessoa com deficiência, que o intelecto dela está preservado. Eu sou uma delas. Me convida, Rede Globo. Mas me fala da deficiência múltipla, da criança autista, das outras deficiências. Aí que eu quero. Então, deputado, mais uma vez, muito, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida do senhor. É por isso que Deus abençoa essa vitória. Que a pessoa possa continuar conosco, nos protegendo, nos ajudando. Muito obrigada. E a casa, gente. A casa que tem sempre recebido a gente muito bem. O meu muito obrigado. Meirele Fernandes, tia de aluna da Natielia. Eu queria ouvir a senhora. Depois eu quero ouvir mais alguém da escola. A senhora fica à vontade. Boa tarde. Eu estive aqui no mês de junho, numa audiência também com o deputado, e falei, devido a ter conversado com a piedade, das dificuldades da escola, principalmente na área da enfermagem. Que a escola, com crianças, com as deficiências que tem, não tem como funcionar sem um enfermeiro. Porque tem crianças que têm ataque epilético, entre outras coisas. E eu estive aqui, em audiência no mês de junho, até o senhor ficou realmente de marcar uma visita. retorno hoje ainda mais preocupada com a situação da escola, porque não tenho só uma sobrinha autista, são duas, e a minha luta com elas é muito grande, porque, como a piedade falou, qualquer coisa, um passe, um atendimento médico, é tudo muito dificultado. É tudo muito difícil. Você tem que provar várias coisas para conseguir alguma coisa. Então, a minha sobrinha já passou por várias escolas, e era um dia, sim, de chamar, um dia, outro, não, porque a escola regular, para ela, não adiantava. E aí a gente conseguiu, no final do ano passado, ela matriculou lá no Amaro, e, desde então, ela ama ir para a escola. Ela adora, tanto que tiveram passeios que ela chorava que ela não queria ir para casa. E isso entristece muita gente, porque é um direito que eles têm, e que o tempo todo a gente tem que estar lembrando que eles têm esse direito. E a gente não deveria fazer isso. A gente deveria estar lá acompanhando, ajudando a escola, como a gente, a maioria que faz. E o tempo todo é uma luta constante. Um dia a gente acorda, não sabe se tem aula, no outro é organizado um passeio, de repente é cancelado porque não se tem verba. E aí tinham várias aulas que já não se tem mais, porque também foram canceladas. E é muito difícil. E eu estou aqui, mais uma vez, pedindo ajuda para a escola, não só para a questão de direção, os professores que lá trabalham, e, principalmente, as crianças. É esse o meu apelo, mais uma vez. Perfeito. Então, nós ouvimos a Mirielle Fernandes, tia de aluna. Eu queria ouvir a Sônia Vilares. Eu queria dar uma reforça aqui na fala da Mirielle, quanto a técnico de enfermagem. Até o ano passado, a gente teve esse profissional dentro da escola, o técnico de enfermagem. Este ano, a secretaria alegou que o sistema não tem a sigla lá para incorporar esse profissional para contratá-lo. É um absurdo. A máquina veio para nos auxiliar, não é verdade? E, por um erro da máquina, a máquina não está formatada, não tem como fazer um QI, uma contratação desse profissional, porque não tem lá. Isso é um absurdo. E precisa-se desse profissional. Precisa-se a todo momento. A todo momento, a gente precisa desse técnico de enfermagem. Mas fomos barrados por isso. Dona Sônia Vilares, professora e representante do colegiado da escola. Bem pertinho. Boa tarde. Eu sou a Sônia. Estou aqui também para essa luta, que não é só da piedade. Essa luta é nossa. Essa luta para os meninos com necessidades especiais. Porque, se a escola do ensino especial fechar, aonde que eles vão ficar? Na ociosidade, como muitos que já saíram do Amaro, que antigamente não tinha inclusão, não era integração. A integração chegava num certo tempo da escolaridade, a criança era integrada. E nós temos testemunho disso, que aqueles meninos que eram integrados, quando tinha alguma festa lá no Amaro, principalmente, eu vou falar do Amaro mesmo, porque eu trabalho há 24 anos, então, eles voltavam para o Amaro. Era a época que eles podiam ficar revendo os amigos, e eles estavam na ociosidade. Então, a nossa vinda aqui é para que o Amaro não feche turma nenhuma, nenhuma. E a gente tem que vestir essa camisa mesmo, porque são as crianças que necessitam daquela escola. Os profissionais precisam? Sim. O profissional também precisa do local para trabalhar. Seria hipocrisia se eu falasse, ah, não, não colocasse os profissionais no meio. Nós todos, todos, precisamos do Amaro aberto para trabalhar e para ensinar, porque as crianças necessitam da escola. Talvez a escola também, na área da alimentação, seja o local que a primeira alimentação de muitos é na escola. Então, precisamos vestir essa camisa, porque não podemos deixar fechar. Se fecha uma sala hoje, amanhã fecha o portão principal da escola. E já fecharam três escolas dentro de Belo Horizonte. Duas. Duas, que foi o Iolanda e que foi o Maria de Lourdes. Estão acopladas lá no Pestalozzi. Imagino que está fazendo falta para essas crianças, por exemplo, do Santo Vigênio. Eu trabalhei no Iolanda, era uma escola renomada. Dona Vilma está ali, que ela depois pode falar também sobre o Iolanda. É necessário que pensem em reabrir, não fechar, a escola de ensino especial. Ok. Ouvimos aí a Sônia Vilares, que é professora e representante do colegiado. Eu queria passar para a Ivanira Aparecida Pedrosa, que é representante do colegiado, pois não. Eu queria convidar a terapeuta profissional que chegou. Ela chegou. Convidei o meu amigo fonodiólogo, o Elbert, que trabalha com a gente também. Perfeitamente. E sempre apoiou a nossa escola, não é, Elbert? Ok. Rita está ali. Ok. Pode tomar assento à mesa. Eu queria ouvir a Ivanira Aparecida Pedrosa, representante do colegiado e funcionária SB da Escola Maronês, para poder falar conosco. Boa tarde a todos. Eu faço minhas palavras da dona Maria da Piedade e da Sônia. Eu vou falar bem breve, porque eu fui mãe especial por 16 anos e sei a dificuldade que é. Há 10 anos a minha filha faleceu. E também tenho meu irmão, que é especial, estudou no Amaro Neves. E ele concluiu o EJA e teve que sair da escola. Eu procurei uma escola de ensino regular com ele e ele recebeu uma palavra que muito machucou ele. Quando ele entrou na sala de aula, alguns alunos riram dele e falaram que ele tinha o pé aleijado. Eu queria interromper a senhora. É muito importante o motivo. A senhora vai reiniciar. É porque o requerimento para ser aprovado precisamos de três deputados. E chegaram dois deputados aqui. Mais uma vez, o Antônio Carlos Arantes, o último à direita. E o Carlos Soares retorna. Porque esse requerimento é que vai garantir a nossa ação. Então, a assessoria já está com o requerimento pronto. Aproveitando o quórum, agradeço a vossa excelência, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu queria informar, para que vossa excelência pudesse estar situado, a escola Amaro Neves é no bairro do Barreiro. E lá é a antiga FEBEM, uma escola que tem as condições físicas muito inapropriadas, mas é cheia de alunos. Essa é a diretora Piedade. Aqui nós temos professores, mães de alunos, a sociedade organizada, a representante da UAB, dona Vilma. E nós estamos querendo aprovar esse requerimento para ir na Secretaria de Estado de Educação, pedir pelo não fechamento. Essa união de turmas só vai trazer prejuízo. Dessas turmas, para que vossa excelência possa conhecer, eu conheci de perto crianças que autofragelam, teve que retirar os dentes para não continuar se machucando. Estão querendo reunir em uma sala de aula até 14 crianças, jovens, com deficiência grave. Então, isso não pode acontecer. E eu queria aproveitar a presença de vossa excelência, dos dois deputados aqui, já estando devidamente informados do tema que nós estamos tratando aqui, antes de votar. Se vossa excelência quisesse pronunciar a respeito do requerimento, Cásso Soares. Então, o requerimento, eu passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes, para que possa, Cásso Soares, para que possa fazer a leitura. E... É o Cásso Soares. Eu vou fazer a leitura para vossa excelência, e vossa excelência coloque em votação. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 16º, Regimento Interno, seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Educação, no município de Belo Horizonte, para debater a possível unificação de turmas da Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto, com a presença de responsáveis pelos alunos com deficiência, e representantes da escola. Esse é o requerimento, presidente. Muito obrigado. É o deputado Arantes que preside pela idade. Ok. Desculpa. Eu também achei que já era. Arantes, por favor. É o requerimento. Com a palavra, deputado Arantes Becher. Eu já fiz a leitura. É apreciação por vossa excelência. Tem apreciação o requerimento do deputado Duarte Becher. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo agora a presidência ao deputado Duarte Becher. Ok. Agradeço ao deputado Antônio Carlos Arantes, ao deputado Carlos Soares, pela importante contribuição nesse nosso trabalho, que vai combinar agora com a indicação dessa visita. Hoje é terça-feira. Eu gostaria de já marcar essa visita para sexta-feira. Vou tentar quinta. Quinta, hoje é terça. Quarta, quinta. Vou tentar para quinta-feira, para que as mães e os professores estejam bem situados. Se eu não conseguir para quinta-feira, será, no mais tardar, segunda-feira que vem. Se a secretaria não puder marcar para quinta-feira. A urgência requer que nós façamos um esforço, todos nós, e vamos criar a representação de pais, funcionários da escola, deputados, vamos tentar marcar para quinta ou sexta, se não der, para segunda-feira que vem. O requerimento já está aprovado e a assessoria da comunicação da comissão vai tentar agendar o quanto antes. Então, eu queria voltar a palavra para a senhora. É a Ivanir, a Aparecida Pedrosa, representante do colegiado e funcionária SB da escola, que falava que teve uma filha por 16 anos na escola e que foi interrompida. Mas pode continuar, por favor. Isso. E também eu tenho um irmão que estudou lá na escola desde os seus seis anos de idade. Ele formou lá o EJA. Ele saiu, porque, como concluiu o ensino no EJA, ele teve que sair da escola. Eu fui procurar uma escola de ensino regular com ele e, quando eu cheguei na sala de aula com ele, os alunos riram dele e falaram que ele não podia nem jogar bola, que ele tinha o pé aleijado. E isso está gravado na memória do meu irmão, ele não quer saber de escola nenhuma. O sonho dele é voltar para o Amaro Neves. Isso dói muito a gente ouvir isso. Eu não sou contra a inclusão, mas, sim, existem situações que a gente vê que não tem condições. Eu não tenho condições mais de voltar com o meu irmão para uma sala de aula. Então, dói muito. E, lá no Amaro Neves, há dez anos que eu estou lá. Então, há dez anos que a gente vive essa luta. O carinho que os meninos têm com os funcionários, os funcionários com o aluno. Então, isso é muito gratificante para a gente. Então, a escola não pode fechar. A escola não pode fechar. Tem alunos que a gente vê as situações deles em casa. É complicado até de falar. Mas, assim, não tem condições da escola fechar. Então, a gente está lutando para que a escola continue e que vocês possam, os senhores, possam ir lá fazer uma visita no dia para ver a situação, que realmente o que a gente tem falado aqui, está falando aqui, realmente é verídico. Então, a escola não pode fechar. Ok. Antes de passar a palavra aos demais membros da mesa, eu queria lembrar que a fala, como mãe, o preconceito que ela enfrentou, a fala da piedade, o pai improvisou, naquela época, há quantos anos atrás, um carrinho de madeira onde ela ia para a escola, empurrando esse carrinho para entrar dentro da sala de aula. É uma luta antiga. E chegar no momento, hoje, em 2018, unificar a turma ou fechar a escola. É uma luta de muitos e muitos anos. O respeito, o tratamento já deveria ter sido outro e vivenciar vocês virem na Assembleia para que a gente lute para não fechar, unificar a turma é um absurdo. Então, a piedade resumiu muito bem. A política de apoio à pessoa com deficiência, ela é carente. Se o filho de qualquer uma das mães aqui não nasce com nenhuma deficiência, o prefeito dá o carro, o Estado dá a merenda, a escola é bonita. Se a criança nasce com deficiência, não tem dono. Não tem dono. Ninguém quer assumir. É verdade. Dói, mas é verdade. Não tem dono. Então, nós não podemos silenciar. E temos que ir lá o quanto antes para impedir essa maldade, porque, se ela acontecer, é o que a piedade disse. É o princípio que a senhora falou. Amanhã fecha o portão da escola. Eu vou passar para a dona Vilma, que é sempre uma declaração, uma presença muito importante. Ela militou a vida inteira, foi das primeiras diretoras de educação especial. Depois eu queria ver também ouvintes participantes representando a UAB e também demais mães e funcionários. deputado, primeiro de tudo, nosso grande abraço pela sua vitória. A sua vitória, gente, é a nossa vitória. Nunca vi uma pessoa... Olha que eu estou militando na educação especial há décadas. Eu nunca vi uma pessoa tão séria e comprometida com o nosso alunado. A escola Amaro Neves já é a terceira vez que é tentado fechar, doutor. A primeira vez, eu era diretora do Iolanda e presidente do Colegiado de Diretores de Minas Gerais e não deixei fechar. Aliás, não deixei nenhuma. Eram cinco escolas em Minas que eles queriam fechar. E o Amaro era o primeiro. Aí nós fomos atrás da cavalaria com a Maria Luísa, não sei se vocês se lembram, a diretora Maria Luísa, para que os alunos tivessem acesso à cavalaria, porque era uma parte terapêutica. E a secretaria bateu o dedo e aceitou. O Amaro Neves está dentro de Belo Horizonte como uma das nove escolas especiais que nós teríamos as deficiências todas atendidas. O Amaro atenderia a deficiência múltipla, porque é a mais difícil da gente comprometer com o atendimento, porque precisa de um atendimento específico. E, na verdade, naquele tempo, nós... Desculpe, quando fui ser assessora de educação especial, eu assinei a construção do Amaro. Não sei onde esse papel foi parar, viu, deputado? Ele já existiu. Por quê? Era a segunda vez que queriam fechar o Amaro, porque não tinha prédio. O Iolanda também não tinha. E o doutor Valfrido mandou construir o prédio do Iolanda, que é hoje lá um apogeu fechado, lacrado. É impressionante, deputado, eu quero ir nessa audiência, porque eu conheço bem a história do Amaro, na palma da mão, porque lutei muito pelo Amaro. Aliás, as nove escolas de Belo Horizonte foram todas de luta, gente. Não foi fácil. A Ana Regina nos prometeu, aqui nessa mesa mesmo, vocês se lembram, que não fecharia nenhuma escola mais. Ela já aposentou, e quem está no lugar dela, eu conheço bem, porque foi funcionária minha, já conversei com ela, e ela me disse que está segurando para não fechar. Ela já me prometeu isso. Segunda coisa, o que é a escola Amaro? É a escola que atende o aluno que precisa de mais de uma atividade. Eles têm duas ou mais deficiências. E era a única da região do Barreiro que atenderia essa criança. Gente, sabe por que queriam fechar da segunda vez? porque tinha aluno de 18 anos. E já não é da educação especial, deputado. Pelo amor, nós temos que lutar isso com a Secretaria de Educação. Eu já falei isso com a secretária, já falei com a Clélia, já falei com a Ana Regina, quando era ainda a diretora. E já não é para a educação especial. Está errado. Se não, nós não vamos fazer de conta, não. Chega. Nós já fizemos muito de conta. Agora é hora de seriedade. E o senhor já conseguiu isso. Em reuniões aqui, nós conseguimos esse aval. Outra coisa. Por que não voltarmos a usar aquele prédio da cavalaria como usávamos? Aquilo ali é um atendimento... Aquilo ali é um atendimento de primeira. E o nosso alunado daquela escola precisa daquilo ali. Hoje a cavalaria não existe, mas existe uma outra atividade lá que serve ao nosso aluno de educação especial. Então, eu acho que está na hora, sim, de nós pensarmos na nossa especificidade. Inclusão não é o que estão falando aí. Eu tive a coragem, de outro dia, numa reunião no Rio de Janeiro, defender a educação especial. Eu fui quase apanhar, quase apanhei, mas não tem importância, não. Pela educação especial, eu vou à luta. Vou até à morte, se for o caso. A gente não está novo mais, né? Mas, porém, a gente acredita que esse alunado precisa de um tempo na escola especial e de um outro tempo na escola regular, para que ele socialize gradativamente. era o que o Yolanda fazia e deixaram, não, porque incomoda. Deputado, tudo aquilo que incomoda se fecha. Então, está errado, viu, piedade, essa inclusão aí. Esse tipo de alunado aí tem que estar na sala certa, cada um com o seu professor. E nós vamos falar isso com a Secretaria de Educação. porque eu já tive coragem de falar isso lá no Rio de Janeiro. Nós tivemos um congresso agora há pouco e eu tive coragem. Fui a única que defendeu a educação especial, mas não tem importância, não. Vou defender até o fim. Voltamos a pedir às nossas escolas que fecharam. Porque, lembra que nós já conversamos aqui do Centro de Educação Especial. O Amaro pode ser um centro, o Yolanda pode ser outro centro, o Argentina pode ser outro centro. Nós precisamos resgatar isso. Porque sabe o que está acontecendo, gente? A meninada está em casa guardada. Eu trabalho na arquidiocese, ando por tudo quanto é lado. Eu tenho encontrado nas comunidades uma multidão, não é pouquinha gente, não. É muito aluno guardado em casa. Porque não tem sala. Piedade, uma coisa que eu queria dizer a você, peça às igrejas vizinhas para notificar que já pode fazer matrícula. Porque sabe o que me disseram, deputado? Que o número de alunos é pequeno. O número de alunos da escola especial é menor mesmo. Semana passada, deputado, e eu vou precisar muito do senhor depois, nós fizemos uma reunião para tentar resgatar o salário dos nossos diretores. Tem diretor de escola especial ganhando menos que professor P1. Por quê? Porque nós temos pouco alunos. E nós tínhamos uma gratificação antigamente que foi cortada. Então, já pedi a Deong, nós já estamos estudando uma forma de pedir a volta do salário melhor do diretor da escola especial. Eu quero que a senhora complemente depois, porque tem pessoa que vai ter que ir embora. Eu tenho que ir embora também. Não, pois é, mas é porque é o seguinte, a Piedade está dizendo que dentre as pessoas que estão inscritas para falar, o Herbert Eustáquio Damasceno, ele é fono de óleo. Então, se você pudesse... Eu só queria agradecer, porque eu não vou poder ficar, porque eu tenho cinco e meia, eu tenho que sair. Ok, essa cadeira está livre, Herbert? E também a Rita de Cárcia, que é terapeuta ocupacional, a Rita está onde? A Rita está aí. Eu podia preparar depois, porque eu queria também ouvir a senhora aqui. Então, a cadeira de cá aqui, o Adalton, que é advogado também, ajuda muito a escola, o Adalton, se quiser vir para cá, no final. E eu também queria o Tiago, que é advogado, está aqui, da região do Barreiro, o AB Barreiro, essas pessoas já estarem prontas para poder falar. Então, eu vou começar ouvindo o Herbert Eustáquio Damasceno, que é fonoaudiólogo. Por favor. Boa tarde, sou o Herbert, fonoaudiólogo e professor também na rede estadual desde 2004. A minha fala vai ser curta, eu vou até acrescentar um pouquinho, que a senhora acabou de falar, que é muito importante. A comporta da educação especial, ela tem que ser respeitada, porque, na verdade, uma sala de aula tem, no máximo, 15 alunos. Só que a gente tem que tomar um cuidado que existem casos mais graves, e esses casos mais graves, eles têm que ser colocados em tumbas, digamos assim, separadas, até para a segurança dos outros alunos. O pai, como é que ele vai ficar tranquilo, sabendo que uma outra criança pode agredir o filho dele? Como que o pai vai chegar na escola ou chegar em casa pensando, meu filho vai chegar agredido? Por quê? Porque colocou lá 15 pessoas, 15 alunos em uma turma só, casos gravíssimos. Isso é muito importante. Ela tinha falado uma coisa da gratificação do diretor, que é outra coisa incrível. A piedade está carregando essa escola nas costas já por três anos, se eu não me engano, é a piedade que ela perdeu os dois vice-diretores que ela tinha, ela está somente, ela é diretora, por causa da comporta. Então, essa comporta, ela tem que ser analisada, ela tem que ser proporcional. Uma turma cheia da educação especial é uma turma com 10 alunos, não é uma turma com 40 alunos. Então, a escola Amaro Neves, todos nós sabemos, vários professores estão aqui hoje, nós temos várias turmas na escola. A gente tem que considerar a quantidade de turma, não é a quantidade de alunos, é proporcional isso. O aluno com deficiência tem muito mais trabalho para lidar com ele do que um aluno da escola normal, regular. Exatamente. Não é pelo número. A questão de ética é respeitar a turma da educação especial. Precisa respeitar. Uma turma com cinco alunos na educação especial é a mesma coisa com uma turma de 40 alunos numa escola regular. Requer muito mais atenção do que 40 alunos, é. Exatamente. Nós temos aí, a maioria dos professores da educação especial no Amaro Neves são especialistas em educação especial. Então, a escola está pedindo socorro, gente. A gente está aqui, essa questão de não fechar ou fechar, a verdade é que a escola está definhando aos poucos. Ela está vazando, a vida dela está indo aos pouquinhos. A gente está gritando, pedindo socorro, e é muito importante esse momento para isso. Vou estender mais a minha fala, não? Muito obrigado, viu? Me representa muito a fala da senhora, viu? Muito bem, porque se cada um falar um pouco, nós vamos ouvir vários posicionamentos que é muito importante para nós. Eu vou passar a palavra para o doutor Tiago Ribeiro. Ele é da OAB do Barreiro, e é muito importante a presença do senhor também nesse nosso encontro. Por favor, com a palavra, doutor. Obrigado, deputado. Parabenizo pelas eleições, porque a gente precisa de representantes com firmeza, como o senhor tem feito aqui nessa comissão. Cumprimento também as famílias. Quem conhece o meu trabalho sabe que a gente está nessa luta, também pela coexistência das educações especial e inclusiva, mas eu trago um fundamento jurídico para isso, deputado. E aí, piedade, como você desafiou a Rede Globo, que acompanha o nosso trabalho também na Record, sabe que nós já mostramos a realidade da escola especial por três ou quatro vezes. Eu confrontei essas realidades. Porque, muitas das vezes, deputado, essas famílias não são vistas. É da mesma maneira que, como a colega disse, que existe uma multidão dentro de casa, muitas famílias estão caladas, porque eles estão desligando os aparelhos da educação especial aos poucos. Só que acontece, deputado, que isso está vindo desde 2009. A Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência veio e colocou a regra da inclusão. Mas é regra. Toda regra existe uma exceção. A lei é muito avançada para o Brasil. Quem dera se a inclusão acontecesse na forma com que está escrita. Se acontecesse daquela forma, amém. Aí, sim, eu poderia até falar, não, realmente, não precisamos da escola especial. Mas, enquanto o Estado, o Estado, eu digo, não o Estado de Minas Gerais, o poder público, for incompetente para efetivar o que está no texto legal, a educação especial, ela tem a sua função social a ser respeitada. O que acontece dentro da escola especial hoje é proporcionar qualidade de vida para o cidadão, para a pessoa digna que não consegue ter isso garantido dentro da escola que tem a proposta de inclusão. E diga-se de passagem se essa inclusão funciona. Já cansei de mostrar várias vezes, a gente tem militado contra isso, a inclusão tem acontecido colocando as crianças da porta para dentro. Fica lá jogado no corredor, não tem condição nenhuma de acompanhar. E eu falo isso com propriedade, deputado, falo isso porque eu sou um tetraplégico, eu fiquei deficiente físico aos 20 anos de idade, mas eu tenho certeza que se a minha deficiência estivesse vindo como criança, a minha mãe estaria no meio de vocês. A minha mãe também estaria lutando por isso, porque a gente entende a dor dessas famílias. Então, a gente tem que traduzir isso no direito e usar isso a favor da sociedade. Hoje, deputado, tem que chegar de frente para as secretarias de educação, e eu digo não só de Minas Gerais, porque isso tem acontecido, isso é um projeto de fechamento que está acontecendo no Brasil inteiro. Estão engolindo a educação especial como se a função social dela não existisse. E ela existe até o ponto que a inclusão não consegue alcançar e promover a dignidade de quem precisa. Então, deputado, eu coloco também à disposição a comissão da OAB de defesa da pessoa com deficiência do Barreiro para poder acompanhá-los na reunião. Se eu não puder ir, com certeza, um dos nossos pares, lá na OAB do Barreiro, nós somos a comissão que tem mais pessoas com deficiência advogados, ou seja, não só pelo fato de ser advogado, não, mas como pessoa com deficiência, a gente entende e vive essa realidade. Então, a gente vem aqui como cidadão, também que encara isso, para se colocar à disposição. E, deputado, que o senhor demonstre para eles que o cumprimento da Convenção Internacional da pessoa com deficiência, ele só vai acontecer se garantir a coexistência de ambas as formas de ensino até que a inclusão aconteça de verdade. Enquanto não houver inclusão de qualidade na forma que está escrito na Convenção Internacional, a escola especial tem o seu lugar na sociedade e ela tem que ser fortalecida, não apenas no sentido de manter portas abertas, mas para dar ferramentas para que esses profissionais trabalhem e para compensar a dignidade de seus servidores, de quem trabalha e vive a realidade dessas famílias. Muito bem. Eu queria pedir à assessoria que já incluísse, na relação dos convidados para participar conosco, a Comissão da UAB dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Barreiro e também a UAB-MG, a Comissão de Pessoa com Deficiência da UAB-MG, Defensoria Pública está conosco também nessa visita à Secretaria de Estado e Educação, incluí como convidados a UAB Barreiro, a Comissão da UAB Central e a Defensoria Pública de Minas Gerais para estarem conosco também. Olha, a fala do senhor, ela traz o espelho exato do que está acontecendo. Eu visitei a escola inclusiva, a escola estadual, a escola estadual normal em São Tiago. Lá, os alunos que têm que ir para o segundo andar, onde são as salas das pessoas com deficiência, a escola inclusiva, tem uma rampa que foi iniciada e não foi terminada. São carregadas as cadeiras. As cadeiras são carregadas em uma demonstração de desrespeito à pessoa com deficiência. Não é só São Tiago, aqui na região central, mas, em Medina, a escola inclusiva de Medina que eu visitei, não tem rampa de acesso. Os pais chegam com os alunos e as cadeiras são carregadas para dentro da escola, não tem rampa de acesso. Fecha-se as escolas especiais, como a Amaro, na expectativa de que as escolas inclusivas do governo estão prontas para receber os alunos. Elas não estão prontas, não existem, nem com professores capacitados e preparados. Então, o fechamento devagar, cada vez em conta gota, dessas escolas se permitir, a outra já não existe. Então, esses alunos vão estar mais em casa do que nunca, como a dona Vilma falou que tem muitos alunos em casa. Então, o que se prepara para o futuro, se nós silenciarmos, é muito grave. Deputado, uma coisa que tem que ser questionada é o seguinte, por exemplo, município de Belo Horizonte, no âmbito da educação municipal, passa o período do cadastramento escolar, ninguém faz matrícula. Só existe uma matrícula que é obrigatória após o período de cadastramento, que é a matrícula da criança com deficiência. Agora, para a escola especial, não. A família tem que ir na justiça. É verdade. Você tem que congestionar até o poder judiciário para que isso aconteça. a professora falou, o cadastro, quando o pai escolhe a escola, o pai não fala que vai para o Amaro, ele vai para o outro, depois, se o Estado querer, é que vai colocar o Amaro. Mas, atualmente, é assim. Nós vamos continuar... Não há uma preferência dos pais pela escola? Eles não têm o direito de escolher a escola. Não respeitam a questão... E o preferencial não está só na lei de diretriz da educação, não. Isso é constitucional. e tem um detalhe. Nós vamos continuar evidenciando isso. Na quinta-feira, agora, por exemplo, deputado, eu estarei em contagem atendendo uma denúncia de famílias em uma escola estadual, não me lembro o nome aqui agora, pela mesma questão de falta de acessibilidade dentro da escola. Os alunos com deficiência, eles são excluídos de festas juninas, de eventos, tudo que acontece dentro da quadra da escola, que é o espaço de eventos, não acontece. Então, eu estarei lá na quinta-feira fazendo mais uma reportagem e eu vou reunir, deputado, todas as matérias que temos sobre educação, inclusive, educação especial, vou reunir todas e vou pedir para encaminhar essas matérias para apreciação do senhor aqui desta comissão, para que isso fortaleça e embase ainda mais o raciocínio jurídico e legal que tem sido utilizado aqui pela comissão. Perfeito. Eu pedi para a assessoria aqui do nosso som para facultar um microfone sem fio, que possa, aí, as pessoas que estão mais atrás, quiserem falar, já está pronto aqui. Eu pediria à nossa assessora que descesse com o microfone para facilitar, mas, Maria Clara, que é supervisora, cadê a Maria Clara? Passa o microfone para a Maria Clara e deixa ela iniciar. O nome completo e se representa colegiado, se é funcionário da escola, por favor, Maria Clara. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Clara Pires da Cunha e trabalho na escola como especialista em educação e atendendo ao EJA. O que eu gostaria de complementar, até que a dona professora Vilma falou, uma coisa que eu critico muito e acho que não deveria ser dessa forma é estabelecer um limite de idade para o aluno permanecer na escola. Eu acho que o tempo de aprendizagem do aluno não é respeitado a partir do momento que estabelece uma idade para ele. Então, a partir de 14 anos, o aluno já não pode mais ficar na escola do ensino fundamental. Inclusive, esse EJA foi criado como um projeto justamente para poder atender esses alunos com mais de 14 anos, para ver se eles poderiam ficar na escola um pouco mais, que são três períodos. Então, o correto seria que existisse a escola do ensino fundamental sem essa limitação de idade, respeitando o tempo de aprendizagem de cada um dos alunos. Ótima ideia. Ótima ideia. Nós estamos no período pré-eleitoral. Nós vamos ter aí um novo governante para os próximos quatro anos. Então, é bom que a gente discuta agora e coloque nesse exato momento, após o pleito, para que nós não sejamos esquecidos dos próximos quatro anos como estamos até aqui. Então, esse processo gradativo de fechamento da escola, realmente, ele já é de mais de dez anos atrás. O fortalecimento das escolas especiais, o incremento já não acontece e estava programado o seu fechamento para o ano passado. Quando nós conseguimos que reabrisse as matrículas, já no final do ano, para a senhora ter uma ideia, o São Rafael só tem sete alunos matriculados e cinco frequentando novos. E aonde estão os outros? Como não possibilitou a matrícula durante um período maior, ou a Secretaria de Educação não quis fortalecer as matrículas, foi direcionando para outras escolas, só tem cinco alunos matriculados no São Rafael. No meu dito popular lá da roça, um baita prédio daquele, uma baita estrutura daquela com cinco alunos novos matriculados. vai chegar o ano que vem e fala que nós vamos ter que fechar porque não tem aluno. Mas tem a demanda. É que ela não está aberta para ser procurada no prazo correto. E esse processo de extinção mesmo da escola especial, ela começou a partir deste momento. Quando estabeleceu a idade para o aluno permanecer na escola, então, o que acontece? Foi simplesmente os alunos saindo, voltando para dentro de casa, os outros alunos que aparecem, se tiver 14 anos, ele não pode ser aceito dentro da escola, tem que ficar na escola de inclusão, na escola de ensino regular, e com isso vai só diminuindo o número de alunos. Sem contar que a matrícula também, o pai não tem essa liberdade de escolher qual escola que ele vai ficar. Na minha visita que fiz a uma das escolas especiais, lá do Minaslândia, Francisco Salles, João Moreira Salles, João Moreira Salles, no dia que a comissão esteve presente, naquele momento, a diretora informou à comissão que tinha um casal, os pais de uma criança que foi para fazer a matrícula, e brigando com a diretora porque eu queria que ela aceitasse, ela dizia, mas não sou eu, o senhor tem que colocar o nome do filho do senhor lá no geral, depois é que vai ver se vem para a minha, mas eu quero a escola da senhora, eu moro aqui perto, mas eu não posso aceitar a matrícula na minha escola, mas eu moro aqui do lado, eu moro em uma quadra, mas eu não posso receber, então, essa forma e essa pré-condição que está sendo estabelecida, ela é maldosa, porque querem, na marra, direcionar para uma escola que não tem condições, onde, quando se chama um professor de apoio e não exige dele a qualificação, onde não se tem o terapeuta ocupacional, não tem o fono de óleo, não tem a enfermeira, uma pessoa que vai servir de apoio sem ter sido preparada, e, aos poucos, essas escolas especiais, a da Piedade, a de vocês, do Amaro, e outras, vão perder a sua condição de funcionar, porque não vamos ter aluno. Exatamente. Então, é uma discussão urgente, emergente, que nós temos que tratar com muito carinho e com urgência, não podemos deixar passar. esse resto de ano agora, nós estamos aí, meados de outubro, nós conseguimos, no final de dezembro do ano passado, quando reabriu, não deu mais tempo, eu dei o exemplo para a senhora da escola especial em deficientes visuais, e, aí, se isso acontecer, nós estamos fadados a ver o fechamento das escolas, eu vou me sentir incapacitado, derrotado, junto com vocês, se isso acontecer. Inclusive, o ano passado, naquelas reuniões que a gente participou, ficou definido que as inscrições poderiam ser reabertas, mas, na realidade, não é o que está acontecendo. Não foram. Porque tem que fazer a lista, mandar para a superintendência, aí chamam o pai para conversar, e, aí, vai induzir o pai a colocar esse aluno em uma escola de ensino regular. A escola especial, ela não pode ter o prazo do aluno ficar. Não pode ter o prazo. Ela não tem. A pessoa está ali, muitos alunos não aprendem absolutamente nada. Nós sabemos disso. Mas, eu fui no Amaro, eu vi os alunos fazendo lá, os afazeres lá na escola de tapeçaria. Eu vi na entrada, na parte de cima, eu achei aquilo maravilhoso e perguntei para a piedade quem subvenciona. Isso aqui é tudo ganhado. O Estado não dá dinheiro. O que nós fazemos aqui, tapeçaria que eles fazem lá, é tudo ganhado, são doações. Como parte da alimentação também, é de supermercado, é de coisa que dá. E fui ver nas outras escolas, a grande maioria é doação de quem tem supermercado, de quem tem SEASA, e que vem em forma de doação para os alunos alimentarem. Eu trabalhei na escola já há um bom tempo, e houve uma época que a gente tinha a parte de ensino, aprendizagem, o ensino fundamental, e tinha uma parte muito maior, muito mais ampla de oficinas, que atendia tanto os alunos que eram matriculados na escola, quanto os alunos que eram do ensino regular. E eu também, no contraturno, participava dessas oficinas. só que, como você está falando, realmente a verba foi diminuindo, agora vive de doações mesmo, ou então do próprio trabalho que os alunos fazem dentro da escola e vendem para poder adquirir o dinheiro, e com isso também diminuiu muito esse atendimento nas oficinas. Na nossa visita, que nós fizemos todas elas, nós detectamos que na escola a dona argentina, no bairro da Serra, tinha tido um problema com o caixa, e o caixa não fechou, e cortaram o financiamento da merenda da escola dona argentina. E nós detectamos que elas não tinham o que comer, estava sendo doação mesmo, a escola não estava recebendo. Na nossa visita, ficou decidido que algumas escolas teriam uma cota aumentada para repassar para a dona argentina. Imagine a senhora, como é que mantém uma escola aberta com o caixa, se teve problema, levanta aquele problema referente àquele diretor, mas que se inicie um fornecimento de recursos para a escola viver. Então, ela não recebia. Aí, deu-se que decidiu que faria uma complementação maior para outras escolas para repassar para a escola dona argentina. Que ponto que chegamos. O elevador da escola já quebrado há muito tempo. O elevador da escola dona argentina quebrado há muito tempo. E é uma desvalorização mesmo. Tudo isso nós vivenciamos no ano passado, de perto, sabemos de perto o que precisa ser feito. E agora, a PEDA de Liga que estão fechando as turmas, estão querendo unificar turmas no Amaro, quer dizer que tudo aquilo que nós fizemos, já achando que iriam valorizar, que iriam mudar o caminho, é um absurdo. Deputado, sabe uma coisa grave que está acontecendo? Pois não, dona Vilma. Gente, uma coisa que nós temos de olhar com muito carinho, que cada uma das nove escolas especiais de Belo Horizonte é uma deficiência. O alunado não pode sair pulando daqui para ali se ele tem a deficiência auditiva, se ele tem a deficiência... E isso é que o governo não está olhando. Só vai me desculpar o que eu vou falar agora. O que está nos faltando é competência na Secretaria de Estado da Educação. E responsabilidade. A turma que está lá não entende de educação especial. Eu já falei isso lá, por isso que eu estou falando aqui. Eles não entendem de educação especial e estão fazendo de conta. Por quê? Uma escola como, por exemplo, o Amário, que atende deficiência múltipla, não pode atender o alunado auditivo. Não pode atender só auditivo. Cada deficiência... As nove escolas, cada uma atende uma deficiência. E nós temos que batalhar em cima disso de novo. Ok. O microfone está com a senhora, não, perfeitamente. o microfone está aí. Se alguém quiser falar, levanta a mão, a gente passa o microfone para quem não falou ainda. E se alguém daí que não falou também queira usar da palavra, o momento é esse. Se quiser participar conosco. Nós estamos caminhando para o encerramento, já estamos com o requerimento aprovado. Doutor Tiago. Deputado, só para poder fechar, complementando a fala. O senhor está sem sombra aí. A fala riquíssima, doutora Vilma, é o seguinte, quando ela diz que cada uma das nove escolas tem a sua especialidade, existe uma coisa também que a Secretaria de Educação não tem levado em consideração e eu acho que isso tem que ser cobrado por essa comissão. A nossa Convenção Internacional, ela fala que a educação, primeiro, ela é ao longo de toda a vida. E aí, vem ao encontro daquilo que o senhor sustentou aqui agora de que eles não podem ser jogados de volta para casa logo após atingir a maioridade. mas o mais importante que está lá é que tem que respeitar as potencialidades e as habilidades de acordo com cada deficiência. Ou seja, cada uma das nove escolas especiais, elas têm uma proposta educacional para desenvolver as suas potencialidades. Lá no São Rafael, eles têm mecanismos e recursos para desenvolver o aluno com deficiência visual. Você não vai pegar um aluno do São Rafael e achar que ele vai ter o mesmo desenvolvimento lá no Amaro. você não vai pegar ele e vai colocar ele na escola de surdos. Então, quando chegar para bater de frente na Secretaria de Educação, eu acho que tem que ser fragmentada essa cobrança no sentido de se respeitar, primeiro, a idade biopsicossocial, que é o que está na lei, não é porque tem 18 anos que quer dizer que tem a mentalidade de 18 anos. E respeitar as potencialidades e as habilidades de cada deficiência. Eu acho que esse é o mapa para se começar a recuperar o espírito da educação especial dentro de cada uma das instituições que estão ameaçadas. Nós estamos caminhando para o encerramento. Eu queria chamar mais uma mãe. Uma mãe? Por favor. O microfone se enfio aqui, por favor. Está ligado? Olha se está ligado. Por favor. O nome completo e a quem a senhora representa. Você é mãe? Você é professor? Meu nome é Cristina Parecida Romeiro. Eu sou a mãe do Lucas que está ali. Ele é aluno da Amaro Neves. E eu posso falar assim porque eu tive experiência em todo tipo de escola. Meu filho estudou escola particular, escola da prefeitura, a da UMEI, estudou escola filantrópica e agora está na escola do Estado. Então, sim, em todas as escolas que eu passei, teve uma mãe que falou que o filho não tem dono. Realmente, o filho deficiente não tem dono. Ninguém quer, ninguém aceita, faz de conta que está aceitando. Meu filho, várias vezes, eu poderia ter abrido processo contra a escola porque a escola, ele tinha dois anos e pouco, ele ficava, os alunos normais, ficavam na frente e meu filho ficava lá no fundo com um pedaço de papel para rabiscar. Ele está com 15 anos, agora que está começando a alfabetizar, alguém falou assim que não tem que ter idade, eu também concordo, porque agora, com a vivência dele na prática, ele está evoluindo muito. Essa escola me recebeu de braço aberto, eu agradeço muito a piedade. A escola que ele estava antes, também muito boa, que eu acho que está na mesma situação que a do Mixap, de Sinto Fundamental, é a escola muito boa também, mas aí chegou no ponto lá que ele tinha chegado, acho que chegou no máximo dele e já estava assim, ele já era o dono da calcada preta lá, não me lembro da palavra, então, ele não evoluía mais. Então, quando eu... E outra coisa, quando fala que o aluno não tem dono, a primeira coisa, eu não sei se foi só comigo, mas, quando você coloca o seu filho na escola, eu acho que o profissional tem que perceber o limite da criança, olha, essa criança parece que ela tem essa e essa deficiência, o mãe leva o filho. Eu não sei se a escola... Eu não tive nenhum apoio sobre isso, eu tive que quebrar a cabeça, conversando com a mãe, conversando com outra, e assim, as mães é que vão se ajudando, vão te encaminhando, você procura um caminho, procura outro. Agora, meu filho está com 15 anos, faz 16 em janeiro. Então, já é... Outro obstáculo que eu vou ter que... O que eu faço com ele no ano que vem, que já seria a idade do Eja, e eu não sei... A gente tem que esperar até o ano que vem para a gente ver o que vai fazer. Então, a gente vive o tempo todo na expectativa, sabe? O que vai ser daqui a pouco, o que vai ser... Então, a gente não tem o pico de tranquilidade de criar o seu filho. Ah, vou pôr naquela escola, está tranquilo. Não está. Todo passo que você consegue dar, você fica meio na retaguarda, meio na expectativa, o que vai ser, como vai ser. Então, teve outra pessoa, o Tiago também falou uma coisa que eu gostei muito, falando com... Eu sempre vejo ele no programa, acompanho muito, porque a gente que tem um filho com deficiência, ou mesmo que não tem, que tem um parente, um conhecido, acho que a gente tem que interar dos direitos da gente. E essa escola agora me deu uma abertura muito grande para eu poder participar de algumas coisas que antes a gente não tinha isso. Simplesmente jogava lá na sala, é o aluno e tal. Meu filho, várias vezes, eu cheguei para buscar a escola, ele estava lá na secretaria, ele é hiperativo. E, sim, só com seis anos de idade que a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele. que ele é hiperativo, que tinha que tomar medicamento. Então, com seis anos, ele começou a tomar medicamento. Deu uma melhorada. Agora, está entrando na fase da adolescência, está aquele turpilhão de hormônio da adolescência, mas o medicamento que toma. Então, assim, às vezes o comportamento, você não sabe se é da fase mesmo, porque está passando, se é efeito do medicamento. A mãe fica o tempo todo nessa expectativa. Sabe, nessa ansiedade, o que é que está acontecendo, se ele tem uma coisa, alguma alteração de comportamento, se não tem... Muitas vezes você tem uma direção para você ir. Ah, tá. Eu, assim, graças a Deus, a gente consegue pagar um convênio. Hoje, eu consigo pagar, assim, entre aspas, porque a gente sabe que é difícil. Mas, e sei também o que é lutar na rede pública para conseguir o atendimento. porque ele começou e faz tratamento no hospital das clínicas. Então, é lá, é hospital público. Eu, mesmo trabalhando lá, na época, foi difícil para eu conseguir ir lá. Foi difícil para, assim, uma pessoa que direcionasse. Quem, na verdade, descobriu o problema do meu filho foi um dermatologista. Ele passou por vários pediatras, passou por, assim, um dermatologista mandou ele, o pediatra mandou ele para o René Rachu, que estava com suspeito de leishmaniose. O menino já nasceu com o corpo de toda manchagem. Então, assim, na hora do parto ali, o pediatra tinha que estar preparado para isso. Falar assim, olha, seu filho é diferente, vão fazer exame. Com três anos de idade, quando ele teve esse problema de umas manchas da pele, que encaminhou ele para o dermatologista especializado, ele que encaminhou o menino para fazer um cariótipo. Aí, com três anos de idade, que descobriu o que ele tinha. Eu sempre falo, esse menino está demorando para falar, está demorando para falar, o pediatra, não, é assim mesmo, é assim mesmo. A gente que é mãe, está vendo no dia a dia, eu tenho quatro filhos, ele é o mais novo. Então, assim, a gente vê que está diferente. Então, assim, nem sempre se encontra uma pessoa que te apoia, que te direciona. Então, assim, no meu caso, foi um dermatologista, não tinha nada a ver com o problema dele. Então, o que eu sinto muita falta, às vezes, é de direcionamento. Falar assim, meu, mãe, esse menino seu, parece que ele não escuta direito, parece que ele não enxerga direito, leva ele em tal lugar. Acho que a gente fica muito assim, nesse caminho, sem direção. Nessas nossas visitas que nós fizemos, na dona Argentina, tem um psiquiatra que adotou a escola. Ele presta atendimento aos alunos gratuitamente, de amor e de compromisso com a escola. Agora, todas as crianças são atendidas por ele. O doutor Belisario? Eu não lembro o nome dele. É um médico e ele adotou a escola. Ele vai à escola, atende gratuitamente. Ou seja, o Estado colocar um médico para essas crianças, porque o medicamento que é administrado para uma criança, ele não é muito tempo. Às vezes, como o da senhora, aquele medicamento não está fazendo efeito ou está fazendo efeito que não é o ideal. O contrário. E não se tem um médico, como tem na dona Argentina, um psiquiatra que atende gratuitamente as famílias. Doutora Luísio. Doutora Luísio. Essa questão de medicamento também, por exemplo, meu filho tem 15 dias que ele começou a tomar um outro medicamento. Ele tomava ritalina duas vezes por dia e começou a não fazer muito efeito. a ritalina não fez efeito, não deu bom resultado. Ele começou com medicamento. Agora, sinceramente, para o senhor, se der certo, eu já estou rezando para não dar certo, para te falar, que ele é 350 reais. Sabe? E não sei se infelizmente ou felizmente ele está adaptando bem com o remédio. Eu não sei como que eu vou manter ele com esse remédio. 350 por mês. 350 por mês, não, que só vem 28 comprimidas. Não dá para 30 dias. Não dá nem para um mês. Então, assim, a gente fica muito, assim, sem caminho. Sabe? A gente precisa, você falou desse doutor aí, eu nunca ouvi falar, meu filho está com que, vai fazer 16 anos. E quando... Ela está falando aí, Holanda, também, assim... Doutora Luísio, da escola... Na época, quando eu procurava a escola para ele, foi um tormento muito grande. Ele estudou em escola. Quando você encontra uma escola que te acolhe, vai fechar. Não pode. Mas eu agradeço a participação da senhora, foi muito importante. E nós estamos caminhando para o final da reunião, até porque também, vocês vão voltar para o Barreiro, quanto mais tarde, os ônibus são piores. Eu acho que o essencial nós discutimos aqui hoje, é achar o caminho, é aprovar o requerimento e ir na secretaria o quanto antes. É o essencial. O que foi discutido aqui hoje, a diretora, a piedade, vai organizar pelo menos cinco representantes da escola. Dois pais, ela, três. Dois professores, fora a UAB, que não estamos computando aí. E, para a gente encerrar, eu queria que a piedade terminasse, depois de ouvir todo mundo, em nome de todos da escola, a piedade pudesse utilizar da palavra e nós faríamos o encerramento e ficaria na nossa responsabilidade de comunicar o dia da visita na secretaria. Piedade, com a palavra. Eu agradeço mais uma vez, primeiramente, a Deus, por Ele ter me mostrado esse caminho. Sei que posso ter que responder isso ainda, mas o único caminho que eu achei é via esta casa que sempre nos acolheu, sempre nos recebeu muito democraticamente e sempre acolheu a educação especial. Você falou muito bem, viu? Fiquei até emocionada. Deus te abençoe. E agradecer mesmo. Só agradecer e esperar que Deus nos conceda essa reunião com a professora Augusta ou com quem de direito para reverter essa situação e não deixar isso acontecer. Porque, se acontecer, eu sinto que já é um sinal, como o Tiago falou, de fechar as portas, o início de fechar as portas. A gente sabe o que é isso. Então, que Deus continue nos orientando, nos dando sabedoria para continuar essa caminhada. E as pessoas que têm esse poder de decisão, que nos escute. Se tem dúvida, vai vivenciar a situação, mas não faz cortes antes, não. Muito obrigada, deputado. Ok. Bom, resumindo, o debate de hoje nos trouxe a realidade que está sendo vivenciada na Escola Estadual doutora Mário Neves Barreto, a possibilidade dessa junção de turmas, que seria um prejuízo para a educação dessas crianças e jovens especiais, há menos de dois meses do final do ano. Sabemos que quem está propondo o fechamento não estará no governo no ano que vem, uma medida que se trouxer prejuízo ou benefício, nós sabemos que é prejuízo, será sentida no próximo ano, portanto, acho que é uma decisão que o governo quer tomar inoportuna, inadequada, fora da realidade, num final de governo. Porque se o atual governo, quando quer tomar essa decisão, ele está tentando economizar, não vai estar no ano que vem. Então, nós temos que rediscutir com eles, porque é uma decisão que traz um prejuízo enorme, para quem não vai estar comandando no ano que vem. Nós vamos lá, se não for essa semana mais tardar, na outra, e buscar uma solução para esse impasse. Nós não podemos aceitar o fechamento de turmas, porque quando você unifica, você fecha. Se de cinco passa para duas, fechou três. E para voltar depois, contratar professor e tudo, não volta. É o caminho do fechamento mesmo. Então, vamos fazer essa manifestação organizada, vamos à secretaria com todo o respeito, com determinação, mas com respeito. Semana que vem, no mais tardar, eu convido vocês, se o Estado não nos receber até segunda-feira, terça-feira, vamos reunir aqui de novo e combinar uma marcha daqui para a secretaria, vamos lá, fazer uma manifestação na sede do governo, onde precisar ir, porque nós não podemos aceitar o fechamento. Então, eu comunico, no decorrer da semana, a data que nós vamos estar reunindo o governo para tomar essa decisão. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, que estiveram conosco aqui, o deputado Nozinho, o deputado Antônio Carlos Arantes e o deputado Carlos Soares, dos convidados, em nome da diretora, a piedade, funcionários, pais e mães dos alunos, e convocar os membros para a próxima reunião ordinária, determinando a lavatura da ata e o encerramento dos nossos trabalhos. Boa tarde, muito obrigado a todos. Obrigado.